O Rio de Janeiro Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo Aquele abraço, alô, alô, Realengo Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo Aquele abraço, olha o preque Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a música, mandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho guerreiro, alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha Velho palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele abraço, todo mundo da Portela Aquele abraço, todo mês de Fevereiro Aquele passo, alô, banda de Patema Aquele abraço, meu caminho pelo mundo É o mesmo traço que a Bahia já me deu Reco e compasso, quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro Aquele abraço, e todo o povo brasileiro Aquele abraço O Rio de Janeiro continua ali O Rio de Janeiro continua assim Continua, continua O Rio de Janeiro, primeiro e no março Alô, alô, Realengo Aquele abraço, alô, Terezinha Do Flamengo, aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço, alô, Terezinha Do Flamengo, aquele abraço Aquele abraço, e olha pra ele Chacrinha continua Avançando a pança E buzinando a música Mandando a massa E continua dando Jardim no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho guerreiro, alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha Velho palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele abraço, todo mundo da portela Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele abraço, alô, banda de Patena Aquele abraço, meu caminho pelo mundo Meu mesmo traço E a Bahia já me deu, já me deu Graças a Deus, graças a Deus Rego e compasso, quem sabe de mim sou eu É claro Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro Aquele abraço, todo povo brasileiro Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele abraço, alô, banda de Ipanema Aquele abraço, alô, todo mundo Salengo menu da mangueira Todo mês de fevereiro Aquele abraço, o alô, faz o alô, todo mundo Aquele abraço, alô, todo mundo Obrigado Aquele abraço, alô, todo mundo Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Grande paio Aquele abraço Gilberto Gil Gilberto Gil Aquele abraço Aquele abraço